um mês e nós desejando aí que você tenha um mês cheio de muitas realizações, muita paz e principalmente saúde, né? Para a gente realizar o que almejamos, né? A saúde deve estar em primeiro lugar, né? E nós desejamos tudo isso a vocês, queridos ouvintes. A partir de agora, como havíamos anunciado, estamos recebendo aqui em nossos estúdios para uma entrevista e também uma promoção muito especial aí da Ótica Xerim, a sua proprietária, a Liliane Xerim, que a partir de agora está com você através do Facebook, do YouTube e também do Instagram, aqui da Rádio Cultura 1030 AM. Primeiramente, bom dia, minha amiga Liliane, prazer encontrá-la novamente aqui em nossa programação e vamos conversar aí sobre as novidades e também sobre as promoções que a Ótica Xerim costumeiramente realiza e vem fazer aqui sempre, né? A mostragem desse sorteio aqui na nossa programação. Seja bem-vinda e um bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Hoje estamos aqui, né? Pra fazer o sorteio do kit chimarrão do mês de setembro e de uma armação da Upper, a nossa parceira da Ótica Xerim, né? Que beleza. Então, fazendo aí sempre essas promoções praticamente quase todos os meses, né? Quase todos os meses a gente faz um sorteio. Tem uma data festiva, como foi o mês com a Roupilha, né? Sim. Brindar aí os clientes com algo que o gaúcho gosta. Sim, chimarrão, né? Coisa maravilhosa. Mas, antes do sorteio, minha amiga Liliane, como é que está o movimento, a aceitação do público nesta Ótica, né? Que chegou aí trazendo muitas novidades e fazendo grande sucesso aí com a clientela de Canguçu. Sim, Mauro. Assim, a gente está sendo bem aceito, né? Porque o pessoal tem ido bastante ali me procurar e está bem legal, assim, o desenvolvimento da Ótica. Sim, e vocês oferecem condições especiais também para os clientes, né? Sim. Além de se sentirem à vontade, também ter uma condição para pagamento, que é importante. Sim. A gente trabalha em dez vezes no crediário próprio da Ótica, né? E em doze vezes em qualquer cartão de crédito. Certo. Além dessas promoções que vocês fazem para os clientes, também vocês, do lado social, também tem algo interessante, né? Eu estava vendo aquele recebimento de óculos já usados, né? Sim. Como é que está indo esta campanha? O pessoal está aceitando bem, sabe? Que está indo bastante gente lá deixar as armações antigas, que não estão usando mais, né? Que hoje faz santa falta para muita gente, né, Mauro? E às vezes a gente deixa abandonado lá numa gavetinha, sendo que tem tanta gente que precisa e não tem condições hoje, né? De comprar essa armação. Então, vá até a Ótica. Eu, inclusive, tem o pessoal, assim, já foi lá me pedir que não teve, eu já dei. As armações estão sendo doadas. Vou dar também para o Rota do Clube, né? Que eu acho bem legal, assim, que a gente tem que ajudar, né? Então, eu pretendo, assim, seguir com isso aí bastante tempo, assim. Quero ajudar todas as entidades que eu puder. Qualquer pessoa que precisar de uma armação, seja bem-vindo, vá até a Ótica, né? Que a gente tenta arrumar uma armação adequada para o que o cliente precisa. Pois é, inclusive, eu estava lembrando lá em casa, né? A gente tem, olha, até já vou fazer um pacotinho para trazer, porque tem muitas, muitas armações lá, usadas de tantos e tantos anos, e a gente vai guardando e vai deixando, vai deixando, né? É, e assim, eu estou incentivando o pessoal também que está deixando a armação lá, está preenchendo o cupom também, que eu vou dar um brinde surpresa depois da campanha, né? Para incentivar a pessoa a deixar lá a sua armação, né? Certo. Então, olha aí, gente. E também vai, o Rota do Clube também estará fazendo o destino também dessas armações, né? Para as pessoas que estão precisando, né? Além da Ótica Chilinha. Sim, isso aí. Mas, então, vamos ao sorteio? Olá, Luiz Fonseca vai nos auxiliar aqui. Vamos ver como vamos fazer esse sorteio. Está aqui a urna com um contemplado aqui, né? Então, vamos ver quem será o Felizardo ou a Felizarda, né? que estará sendo brindado aí com esse Kit Chimarrão. Então, vamos lá. Vamos ver, Luiz. Olha aí. Vamos pegar, vamos mexer a urna, né? Tem uns papelzinhos que estão abertos, então vamos olhar para o lado. Esse aqui é o Kit Chimarrão, tá, Mauro? É, o Kit Chimarrão. Aleda Neitsky. 984-860-873. Eu entro em contato, tá, Mauro? Com esse número de telefone agora, para combinar a entrega do Kit Chimarrão lá na Ótica, né? Leda Neitsky. A Leda. Certo? Olha aí, Leda. Já tem aí um Kit aí para saborear um chimarrão, né? Esse gostoso, amargo, né? Esse símbolo do Rio Grande do Sul. Um presente aí da Ótica Chilinha para você, que é cliente, amiga aí desta Ótica. E agora eu vou sortear uma armação da Upper. Olá, agora a armação da Upper. A Liliane está aí. Pegou ali já de cara, vamos ver quem será. Meu cliente de anos, de quando eu era funcionária de outras Óticas. Paulo Araújo. Olha aí, Paulo Araújo. É 999-42-1400. Acabou de fazer um óculos comigo. Olha aí, que beleza, né? Ganhou uma armação, Paulo. Olha aí, a sorte chegou aí para o Paulo e também para a Leda, né? Então, faça com eles, né? Sejam clientes da Ótica Chilinha e tenham sempre uma promoção à disposição de vocês. E não só pela promoção, mas também pelo trabalho que eles desenvolvem lá, né? Atendendo você com carinho, com aquela gentileza e com ótimos produtos para que os clientes saiam sempre felizes lá da Ótica Chilinha. Né, Liliane? Isso aí, Mauro. E a gente está à disposição para qualquer dúvida, né? Qualquer coisa que quiserem tirar uma dúvida comigo, com a Sara, com o Gustavo, que hoje meu filho também começou a trabalhar comigo, né? Oh, que beleza! Vamos ver se eu consigo levar ele para o ramo óptico, né? Que é a minha paixão. Mas ele está lá pronto para esperar qualquer um, a Sara, eu, né? Então, a gente está lá com um cafezinho, um chazinho, uma balinha, uma conversa, uma boa risada. E não é somente para comprar, né? Pode ir e ir lá conhecer, conversar conosco e sinta-se à vontade. E coisa boa, uma boa conversa, né? É verdade. Às vezes rever pessoas que a gente não vê há muito tempo. É muito gratificante uma hora as pessoas chegarem lá e dar aquele abraço, né? A gente que a gente vê te desejando sucesso, assim, sabe? Sim. E eu sou muito emotiva, né? Então, estou sempre, assim, eu sou muito grata. Eu só tenho que agradecer a todo mundo. É gratidão dos dons maravilhosos que Deus colocou na vida das pessoas. E a gente sempre tem que agradecer por estar aqui, primeiramente, por estar vivo, né? E, segundo, por poder realizar os sonhos que a gente sempre desejou, né? Sim, é verdade. E eu agradeço muito também ao Luciano, né? Que sempre me incentivou muito. Sim. E me incentiva muito, assim, para mim seguir, que eu estou no caminho certo, realizando o meu sonho. Então, meus amigos, assim, meus clientes que me procuram muito, né? Então, eu só tenho que agradecer e agradecer. E é isso aí, a vida, a saúde, né? E os amigos. Certo. Liliane, foi um prazer conversar contigo. Foi um prazer fazermos esse sorteio. E essas pessoas estarão gratas, né? Por serem clientes e também por serem brindadas, né? Com um prêmio aí, lá da Ótica Xerinho. O Luiz Carlos Silva está participando. Conhece? Luiz Carlos Silva, conheço. Meu cliente também, né? Fonseca. Pois é, né? Obrigado, Liliane, pela tua presença. E breve estaremos com outras promoções. Isso aí, se Deus quiser. Eu que agradeço a Rádio Cultura, sempre presente, né? E apoiando a gente. Então, muito obrigada a todos. 10 horas e 19 minutos, 10 e 19. Vamos aos nossos comerciais. Em seguidinha, retornaremos com o show da manhã. Tá ligado? É claro que eu tô! Cultura!